Bom dia! Bom dia, meu Brasil! Bom dia, meu Ceará! Eu sou a Alessandra Franquet e hoje eu vim tirar a dúvida de algumas colegas que moram aqui na França e pra vocês que são do Brasil, é a título de informação. O que é esse cartão azul, certo? Hora de chegada, o que quer dizer isso aqui? Todo centro comercial, centro das cidades, tem uma maior rotatividade de veículos e pra não deixar as pessoas passarem todo dia lá, ficarem todo dia atrapalhando o trânsito ou estacionados o dia inteiro, a pessoa vai trabalhar, deixa o carro lá o dia inteiro, quer dizer, não tem necessidade. Então, o que que acontece? Isso são as zonas azuis, você não pode passar muito tempo estacionado nessas zonas. E as pessoas que vão estacionar nessas zonas, é obrigatório o uso desse cartão azul, porque aqui ele vai dizer quantos minutos ele vai passar. Esse cartão lhe permite que você possa ficar até duas horas estacionado na zona azul, certo? Até duas horas. Se ultrapassar, você vai levar multa de 17 euros, ok? Se continuar, a multa vai só aumentando, viu gente? Isso realmente é verdade. Além dessa zona azul, existe também a zona 30, que são alguns locais que já tem um reloginho, você chega lá, o reloginho tem o espaço, né, da sua vaga, verde. O reloginho marca verde. Na hora que você bota o carro, ele fica, ele já identificou que já tem, já tá ocupado. E se você chegar a 30 minutos, ele já passa pro vermelho. Já quer dizer que já tá na hora de você pegar o beco, né? Então, é isso, gente. A zona azul é esse. Você, com esse cartãozinho, ele é gratuito, a prefeitura envia pra cada cidadão. Ou, se não enviar, você pode ir na prefeitura e pedir, que são as lamirris, né? Não tem problema nenhum, você não paga nada. Mas eu também vi nessas lojas que tem, essas lojas de conveniência, tabaco, também tem um euro. Mas, no geral, você recebe em casa isso aqui, certo, gente? Vocês que rodam pra cima e pra baixo, isso aqui é obrigatório. Uma vez que você chegou na zona azul, você identifica aqui quantos minutos você vai, porque a gente utiliza muito isso aqui também. Quando a gente vai fazer algum serviço, fazer algum atendimento, a gente coloca logo lá, no parabriso, pelo lado de dentro, né? Pra identificar que a gente tá em serviço e que a gente não vai demorar. Então, isso daqui é obrigatório aqui na França, tá certo? Espero que eu tenha esclarecido alguma dúvida aí de vocês. Qualquer coisa, deixa nos comentários. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like. Grande beijo e até a próxima!